Olá, terceiro ano, tudo bem? Hoje eu quero dar um recado para os seus pais. Olá, papai e mamãe, tudo bem? Está chegando a hora de analisar os livros didáticos dos alunos. E eu gostaria de pedir para que vocês, no dia 6 de julho, trouxessem os livros para a escola. Neste mesmo dia, vocês receberão atividades em folhas de todos os componentes curriculares, que deverão ser entregues no dia 10 de julho. Atentem-se para os horários, no período matutino, das 8 às 10 da manhã. No período despertino, das 14 às 16 horas da tarde. Então, o meu encontro, segunda-feira, é com você, papai ou mamãe. Abraços e até mais!